Música 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 Vai abrir Música 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 Foi morto instantaneamente Vamos pegar ele pra gente Música Ok Aqui mesmo Então vamos entrar Música 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 Fala pessoal Tudo certo? Nasso André aqui com vocês Pra mais um vídeo pro nosso canal Sejam bem vindos a mais um episódio Da nossa série de Skyrim Special Edition Vamos nessa Já sei o que vai ter aqui É Isso facas, bate nele Ainda Mic Música Música Eu vou morrer com você! E aí Ai Vai, vai, vai Já fui Não posso ter medo de acertar ele Deixa eu me curar aqui Dá pra pegar ele com um martelo Pronto Vamos lá O que tem pra cá Passar direto Que o tempo urge O que é que tem? Ih, mais vem outro Olha só isso, cara Que mentira Desgraçada Isso Pegar o outro ali agora Toma aí Pronto Eu tenho aqui um cajado Não vou deixar aí Olha, muito bom também A armadura dele Vamos pra frente Atrás desse cara Onde é que esse cara Viu se meter, né? Ai Só de um Só de um Muito bom Onde é que tem aqui um Um cesto Voltamos Voltamos pras ruínas Vem aqui Muito bem Esqueletinho Ai carambola Que susto Filho da mãe Me deu um susto E tanto O que é isso aqui? A alteração Foi pra 37 Pra onde agora? Expeto Deixa eu ir Opa Mais Falmeros Toma Pra 98 Arquearia Você está me Deve pra não acertar O Farkas Isso aqui é o O medo O problema Mais uma Essa Maga Caramba Caramba De novo Errei Aí Maravilha Vambora O caminho aqui É longuíssimo Olha lá Olha lá Vou colocar aqui Martelo Martelo Caramba 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 Ai Pegou no Farkas Foi embora Farkas Bora Vambora Vambora Fugiu Covarde E não era aqui Já está por aí? Ali Vambora Magento Aqui Vamos nessa Opa Já vi um Falmer Ali Não 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 era isso Não Minha última Porção Pega aí Pega aí Só mais um Maravilha Se tem mais alguma Coisa Para ali Com cuidado Cautela Aqui Deixa eu ver Uns três Falmer Aqui Por isso Click Save Ó Caramba Estou errando Esse aqui é fraquinho Sem armadura Vou pegar aquele ali Ó E aí Mais um Aí Olha a maga ali Com um cajadinho Já foi Já foi Tá se movimentando Já foi também Ó Focus Em Crystal Isso aqui é o dano De De gelo Ok Pra ali Tem que ter uma chave Tem que ter uma chave E a chave Tá pra cá Mas eu acho Ok Ok Pra cá Ó Vamos 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 Piscado de Falmer Morto No chão Olha lá ai carambora olha só quanto tirou de mim e agora só tenho isso aqui mesmo deixa eu ver, acho que estou sem carga do meu arco, será que é isso? é agora parece que ele não passa pronto recuperar boa parte das minhas flechas aqui aqui está a chave que eu precisava vamos lá vamos entrar se tem mais alguma coisa aqui sem demora sem demora tem vários baús aqui várias coisas para a gente pegar mas eu não vou pegar não vamos entrar aqui vamos entrar aqui tinha uma porta eu acho aqui tem um Falmer no chão gavros 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 é você? quase perdi a esperança só que não é o gavros né é a gente o que você está fazendo aqui o que você fez com o gavros seu amigo gavros está morto foi os falmers né malditos ele se foi não tem mais esperança é o cristal né que a gente pegou lá que a gente pegou lá da Falmer lá que tinha um cajado também você está falando desse cristal aqui? isso não funcionou a primeira vez eu tentava dizer o gavros mas ele não ouviria não, não vai ser muito frio ele disse eu estava certo, não é? eu fico completamente errado quando chegamos aqui o frio tinha se esclarecido gavros tinha que pegar tudo de volta para Cyrodiil deixou o resto de nós aqui para defender o Falmer o que é esse cristal aqui? o que ele faz? principalmente minha mas o gavros ganhou o crédito o segredo mas o negócio de Sidnard não pode falar sobre isso tá, estou procurando o o cajado de magnus você está? eu tenho medo que eu não te ajudar eu preciso do cristal e eu não tenho preciso do cristal tá, se eu achar o cristal foca em eu achei né de repente se eu tiver eu acho é isso que você está procurando? ahm estou com o colégio de Winterhold você está você 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 o Savos não nos daria uma audiência quando nós viremos para você mas agora você vem aqui esperando algo de mim? eu não gosto muito disso eu vou te dizer mas você salvou minha pele então talvez eu possa sobrecar o passado por agora vem eu vou explicar no caminho ok vamos seguir ele agora são saídas de daqui para o Skyrim já são saídas de daqui para o Skyrim já então não sei vou te dizer vou separar alguma forma foi minha ideia de revertir um dos elementos clínicos com nosso cristal foco isso é isso uau Cara, isso aqui é horrível. Vamos lá, a gente tem que apontar direitinho lá naqueles bichos ali. Eu tenho que colocar, eu acho, né? O que foi? Tem que seguir ele. Não pode vir na frente. Aqui ele está. Magnífico, não é? Ficou uma grande quantidade de trabalho para virar de novo. Agora eu espero que isso tudo seja valido. Coloque o cristal no aparelho central, e podemos começar o processo para se concentrar. Tá. De que eu ponho? Aqui. Se eu me lembro bem, eu tenho que mexer isso aqui com fogo, se eu não me engano. E com o gelo na outra mão. Não tem um gelo. Tá, vamos ligar logo a máquina aqui. Cara, isso aqui é terrível, cara. Eu sempre passava minutos fazendo isso. Tem que ficar dando uma rodinha, né? Já ativei. Acredito que não tem um gelo aqui. Que coisa, cara. Choque, lightning. Que coisa. Eu vou falar com ele para ver o que ele me diz aqui. O que eu faço? Agora o cristal precisa ser focustado. Ele foi criado tão longe de longe. Nós sabíamos que alguns ajustamentos precisariam ser realizados. O cristal e o gelo vai causar o cristal vai causar o que vai expandir ou se concentrar. O que vai mudar como a luz passa a passar por isso. Você vai precisar usar o espelho para fazer isso. Você vai fazer isso. Eu acho que você já conhece eles. Tem alguns tomes básicos aqui em algum lugar. em caso de que o seu treinamento seja mais substandard do que eu já ouvi. Até a próxima vez. Eu acho que eu preciso do... do gelo, cara. Será que tem lá atrás? Eu acho que tem algum tomo por aqui. Flames. Flames eu tenho. Key Frostbite. Vamos ver. Aí. Aí, garoto. Ele vai mudando. Aí. Agora sim. Vamos ver. E esse de baixo. E esse aqui? Ah, para ali. Segundo, só mais um. Eu acho. Aí. Ok. Só isso. Só mais um. Muito bem. O que é isso? Esses resultados? Não são o que eles deveriam ser. Essa projeção deveria ser litera como o céu do noite. Algo está criando uma quantidade incrível de interferência. Algo em Winterhold, parece. Sabe o que você está jogando. O que você está jogando? Isso é uma tentativa de mentir meu trabalho? Então, o que é isso? O que você fez? Você sabe o que nós estamos tentando? Você está aqui para se garantir que o seu plano funcionou? Que as nossas esforças não foram nada? Você se explica. Tá. Melhor vocês acalmar. Eu não fiz nada. Eu juro. Não faço ideia do que você está falando. Você tem algo no seu colégio, não é? Algo imensamente poderoso, além do que eu tinha antecipado. O que é isso? O Olho de Magnus? Bem, eu acho que isso significa o que eu acho que ele faz. Bem, isso é interessante. Sim, o staff. Interessante. Eu não posso explicar os detalhes. Isso estaria dando muitos segredos que o Synod aprendeu há há anos. Também, eu acho que você estaria capaz de compreender os detalhes. O mapa de Skyrim. Foi a inspiração para essa ideia. Em vez de projetar o céu, nós projetamos tudo de Tamriel. E então, levando as energias latentes, para encarar as posições de... O que é importante é que todo esse trabalho foi designado para nos revelar as fontes de grande poder de magia. Pelo menos para ajudar a guardar o Império, claro. E ainda, no final, apenas duas locais foram reveladas para nós. Uma é a sua colégia. A outra... Bem, isso só pode ser o Labyrinthian. Então, mage de Winterhold. Mesmo as suas intenções, eu ganhei seu pequeno jogo. Mesmo se tudo que você disse aqui são mentiras. Eu sei que você tem algo em Winterhold que o Synod vai estar muito interessado em. Então, Fai. Trude-se para o Labyrinthian, em procurar seu staff. Eu vou voltar ao Cyrodiil e entregar o meu completo reporte ao Consul. Isso não é terminado. Eu te assuro. Ok. Agora a gente tem que reportar lá para o Savos. O staff de Magnus está em Labyrinthian? Bem, sim. Provavelmente. Eu quero dizer, sim. Certamente é. Mas isso não importa agora. Porque eu sei que você está procurando algo mais importante no seu colégio. O Consul vai se informar disso. Eles vão descobrir o que você está com. Hum... Eu acho que você está aqui há muito tempo. Você está ficando doido, né? Estou? Estou? Eu acho que eu descobri mais aqui do que eu esperava. Hum... Seu truqueza vai me confundir. Eu acho que estamos aqui. Quer ficar doido. Quer ficar por aqui mesmo. Então, vamos lá. A gente tem que falar com os Savos, né? Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Falando lá com o Savos. A gente tem que ir para Labyrinthian. Opa. O cara está aqui de novo. 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 Muito tempo. A gente tem que ir lá com os Savos. Para falar com ele. Sobre Labyrinthian. Mas eu acho que esse local. É onde está o Staff mesmo. E a gente vai para lá. Eu acho que lá. Se não me engano. Tem o primeiro Dragon Priest para a gente enfrentar. Eu acho. Tá? E vai ser demais. Próximo episódio. Então, por favor. Acompanha, né? E nesse aqui. Vou ficar por aqui. Deixa o teu like. Compartilhe nas redes sociais. Face e Twitter. Deixe o teu comentário. Favorite o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. então um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!